Maravilha. Bom, pessoal, estou muito feliz em ter esse espaço aqui na casa do meu mentor, e realmente isso para mim é motivo de muita gratidão, depois de um ano e meio de Doterra, fazendo Doterra, mas quase dois anos já de Doterra, desde que eu me tornei um empreendedor Doterra, estar aqui nesse espaço da pessoa que me mentora, da pessoa que me ajuda diariamente. Então, fico feliz em poder compartilhar desse espaço aqui com vocês. E aproveitando o seguinte, conta para a gente aqui, quem está aí online, de onde você é, se você já usa os óleos essenciais, que óleo você gosta, deixa aí nos comentários para a gente entender um pouco do que a gente vai falar aqui, se isso vai realmente colaborar com você. É verdade, Nina? Sim, sim, com certeza. Com certeza. Bom, meu nome é Alessandro, Alessandro Machado, eu estou aqui no espaço do Fernando hoje para compartilhar a introdução aos óleos essenciais com vocês. É uma grande paixão nossa, porque realmente são óleos essenciais que nos dão suporte para o nosso corpo físico e emocional. Eu tive grandes resultados com esses produtos e, por isso, resolvi compartilhar essa maravilha com todo mundo. Eu gostaria que a Carmen falasse um pouco dela, a Érica, e a gente começa essa reunião aqui sobre introdução aos óleos essenciais. Então, boa noite. Meu nome é Carmen, eu sou de Bauru, eu estou há mais ou menos uns dois anos na Andoterra, faço parte aqui dessa equipe maravilhosa, e também, assim, tive experiências muito positivas e muito fortes com os óleos essenciais, comecei usando comigo, com as minhas filhas, com a minha família, eu gosto muito de estudar, eu venho da área da saúde, então, gosto de pesquisar, e eles foram me cativando, me envolvendo, e hoje à noite nós estamos aqui para contar um pouco para vocês sobre os pontos positivos dos óleos essenciais, né? Sim, eu acho muito legal, né? Nós somos conterrâneas, né, Carmen? Também sou de Bauru, meu nome é Érica, Eu sou da Andoterra há um ano, completei um ano agora, né, em finalzinho de maio, e eu sou muito apaixonada pelos benefícios dos produtos, porque o grande objetivo aqui é convidar, fazer um convite a todas as pessoas a experimentarem soluções naturais, né? Porque cada dia a mais nós estamos intoxicados por tudo, né? Pelos alimentos, por alopatia, por um estilo de vida não muito saudável. Então, o que a Andoterra fez na minha vida, né? Bem objetivamente, ela transformou o meu olhar e a minha rotina para algo mais natural. Então, hoje, quando eu preciso de qualquer coisa, na verdade eu já tenho incorporado comigo, com meu filho, mas é uma rotina mais perto do que é o ideal para o ser humano, que a gente realmente está em harmonia com o nosso corpo. Então, hoje nós somos consultores de bem-estar e levamos essas soluções para as pessoas. Então, é isso. Perfeito. Bom, nós estamos aqui participando de um treinamento da Andoterra, vale a pena a gente deixar gravado isso aqui. Se você convidou alguém para essa live, agora, nesse momento, ou se alguém estiver vendo esse vídeo depois a convite ou por envio de uma outra pessoa, procura essa pessoa para ela te explicar o que é o nosso treinamento, que é o Clube Silver, ou Silver Club, como é dito nos Estados Unidos, que é um momento em que nós aproveitamos para aprender mais e dividir o nosso conhecimento com vocês e com as pessoas que estão conosco nas nossas organizações. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês e a gente vai seguir essa viagem aqui pelas informações que a Andoterra fornece para a gente com um trabalho maravilhoso feito pelo Fernando, sempre pelo Fernando e pela Larissa Gales, que divide conosco esses trabalhos espetaculares. Vocês estão vendo minha tela? Me diz aí para eu continuar, porque eu não consigo ver o chat. E eu vou tirar aqui a minha imagem para eu poder me concentrar melhor. Está todo mundo vendo? Está tudo ok? Está ok. Agora abriu. É isso, agora está melhor. Então, nós vamos falar aqui de soluções naturais com óleos essenciais da Andoterra. Então, lá na frente, quando a gente falar de óleo essencial, é muito bom frisar que óleo essencial tem nome e sobrenome. Chama Andoterra CPTG, CPTG, que é o Certificado de Cureza Testada e Garantida da Andoterra, para a gente não confundir as informações. Nem tudo é óleo essencial. Alguns confundem com essências, que não são as mesmas coisas. E nem tudo, ou muito pouco, são óleos essenciais terapêuticos. A Andoterra é a única do mundo que tem o CPTG, que é o Certificado de Cureza Testada e Garantida. Então, essa é o guia prático, parte 3, introdução aos óleos essenciais. Mas por que essas qualidades são superiores? Por que os óleos essenciais da Andoterra têm qualidades superiores? Aí a Carmen vai falar um pouco para a gente dessa experiência maravilhosa dela com os óleos. Sim, vamos lá. Gente, vou pegar aqui um gancho na fala do Alessandro, que ele acabou de citar a questão do CPTG. É uma coisa extremamente importante, que traz uma confiabilidade muito grande para todos nós, quando no uso dos óleos essenciais. Por quê? Você vai usar óleos essenciais para que razão? Para tratar a sua saúde física e mental. Então, é algo que você vai estar trazendo para dentro do seu corpo. Então, você tem que estar muito atento aquilo que você vai estar consumindo, seja inalando, ingerindo, usando topicamente, que nós vamos contar daqui a pouco para vocês as maneiras de uso. Então, fiquem muito atentos quando vocês adquirirem um óleo essencial. Cada vidrinho, ele tem embaixo dele um número, que é um lote do óleo. E isso a gente pode verificar pelo site e verificar se realmente esse é um óleo puro e um óleo de procedência exatamente da do Terra. Foi só para ilustrar o que o Alê acabou de contar para a gente com relação ao CPTG. Bom, então, os óleos essenciais, eles são compostos aromáticos, voláteis, extremamente concentrados. Eles são extraídos das folhas, do caule, da casca, da raiz, das plantas. E eles são 50 vezes mais potentes que as plantas. Bom, então, eles são seguros, por quê? Eles são 100% naturais, sem efeitos colaterais. Então, a do Terra, ela tem a grande preocupação em cada óleo essencial colhido de cada planta que seja trazido de um solo, sem agrotóxicos, sem pesticidas, entende? Então, ela tem um programa, que é o Co-Impacto, onde ela contrata pequenos agricultores ao longo de todo, de vários países, vamos dizer assim, e ela diretamente com esses pequenos agricultores checa se o solo, ele é zero de agrotóxico e assim para trazer maior qualidade para os nossos olhos, né? Então, aí tem também o certificado de pureza, que o Alê já falou. Eles são eficazes. A gente costuma dizer que eles, muitas vezes, são mais eficazes que a abordagem moderna da saúde. Por quê? Muitas vezes, os remédios alopáticos, eles vêm muito preocupados com o sintoma, com aquilo que a pessoa está apresentando, e não vão olhar o ser humano como um todo e buscar a causa. Então, muitas vezes, uma dor de estômago, o problema vem de uma questão emocional, uma questão mais abrangente. Essa dor de estômago está vindo porque a pessoa não está com qualidade de sono, não está se alimentando bem. Então, quando a gente trabalha com olhos essenciais, a gente aborda vários aspectos na pessoa para chegar na causa do problema. A gente ataca a causa, diferente, muitas vezes, da abordagem tradicional da medicina. Eles são muito acessíveis. Se você fizer uma conta, eles custam centavos por dó. Bom, Lê, eu vou te falando para você passar, né? Pode ir para o próximo. Isso. Não, o anterior. Aí. Essa foto é uma foto ilustrativa, uma foto aumentada, tirada por um microscópio eletrônico, onde a gente vê ali, por exemplo, no óleo de salve a esfareia, essas bolsinhas. É ali que os óleos essenciais estão concentrados. Então, quando eles são retirados da planta, eles saem dessas pequenas bolsas. A gente tem o exemplo do óleo de peppermint, do óleo de cravo. Então, essas pequenas bolsas, elas nada mais são do que o sistema imunológico das plantas. Então, por exemplo, quando a planta é danificada, ou ela enfrenta algum perigo externo, do tipo um ataque de agrotóxico, ou de pesticida, ou fungo, ou bactéria, ou um próprio vírus que vem atacar a planta, essas pequenas bolsas, elas se rompem para proteger a planta e mantê-la saudável, obviamente. Certo? Então, o que a gente faz? O que que... Olha a nossa sacada, né? A sacada do ser humano. A gente vem e tira esse sistema imunológico das plantas e a gente usa eles para a nossa saúde. Vale lembrar aqui que quando a gente tira esses óleos essenciais, a planta, ela não morre, ela não é danificada. Ela cria novos sistemas, ela produz novamente os óleos para a proteção dela. E isso, a do terra, ela tem um cuidado extremo com as plantas com que ela trabalha. Então, ela procura o melhor solo, o melhor momento onde a planta produza essas bolsinhas de óleos essenciais para serem retiradas, com uma grande preocupação de não danificá-las também. Certo? Os óleos essenciais, eles são liposolúveis, eles têm peso molecular baixo, ou seja, eles são pequenos o bastante para atravessar a nossa membrana celular e aumentar a oxigenação das células. Está aumentando a frequência elétrica e eliminando os elementos nocivos causados, como eu já disse anteriormente, por fungos, bactérias e tudo mais. Bom, a gente tem algumas formas de usar os óleos essenciais. Você pode usar de forma aromática, tópica ou ingerível. Forma aromática, você pode usar com um difusor e aí a gente pede o cuidado para que você tenha um difusor ultrassônico, um difusor próprio para óleo essencial. Vale ressaltar que muitas vezes as pessoas me perguntam, me falam, eu tenho aquele difusor pequenininho que liga na tomada que fica com uma aguinha fervendo. Aquele não pode. Por quê? Se você pingar o óleo essencial lá, até o aroma vai vir para o ambiente. Mas a água fervendo, ela tira produtos terapêuticos do óleo. Certo? Por isso que é muito importante, que nós vamos ressaltar várias vezes aqui na live, que você sempre tenha o acompanhamento de alguém que já está na do Terra há muito tempo para te orientar em todos esses detalhes. Você pode pingar uma gotinha na sua mão do óleo essencial e você pode fazer o tipo de uma cabaninha e inalar. você pode colocar umas gotinhas no chão do seu banheiro quando o chuveiro estiver ligado. Então, tem várias formas de você usar aromaticamente. Uma outra maneira... Leandro, sei, eu estou te vendo. As pessoas não estão me vendo aí na live. Não está a minha imagem. Depois, quando a gente voltar, eu mostro. Não tem problema. A gente está vendo a sua imagem, só você. Ah, tá. É porque a minha visão é você e os slides. Então, vocês estão me vendo? Eu estou aqui com um difusor pessoal que é uma graça. Vocês podem procurar a Dani, Daniela Galescas. Depois a gente até passa o contato. Tem um contato profissional. E tem outros também, mas esse aqui eu indico que ele é lindo, ele é super chique. E você vai pinga aqui, aqui num algodãozinho, coloca dentro e você fica inalando aqui no seu colar o óleo essencial, tá? Uma outra maneira de se usar o óleo essencial é tópico. Ou seja, você passa na sua pele. Você pode passar ele tanto diretamente como diluído, que eu vou falar no próximo slide. E uma outra maneira ingerível. Você pode, só no Brasil, poucas empresas, pouquíssimas, contadas no dedo, são aprovadas pela Anvisa e Covisa para a ingestão do óleo essencial. Então, fiquem atentos a isso, tá? Não é qualquer óleo essencial de qualquer marca que você pode ingerir. E nem todos os óleos que a gente tem na Doterra, eles são ingeríveis. Se você tomar, ok, não vai te causar um grande problema, mas muitas vezes eles não são metabolizados, não são digeridos. Então, tem os específicos para a ingestão. Além do que, a gente pode usar ele também de forma multiuso, né? Para limpeza na casa, desinfetar ambientes. Tem várias e várias formas de se usar. Bom, nos vidrinhos, e quando a gente passa a adquirir os óleos essenciais, eles vêm alguns símbolos, como a gente está vendo aqui na tela, que é, NIT, ele pode ser usado, alguns olhos podem ser usados sem diluição, diretamente para a pele. Outros olhos, eles são um pouquinho mais sensíveis, então você pode, tanto usar ele, sem diluir, mas de preferência, quando vem com acid sensitive, é importante que você dilua ele. Ou aqueles que já vêm dizendo de cara, dilua, porque ele é um óleo muito forte. Por exemplo, o orégano é um óleo cáustico, ele é um óleo mais forte. Então, se você passar direto na pele, provavelmente, logo ela vai ficar vermelha, vai coçar. Então, isso, aos poucos, cada consultor vai explicando para vocês. As formas de diluição. sempre é importante que você tenha um óleo carreador. O óleo carreador, ele é... A do Terra tem um que a gente indica que é fenomenal, que é o óleo de coco fracionado, ele já vem num vidrinho, ele vem já de forma líquida. É muito legal, porque quando você vai usar um óleo para a sua pele, para o rosto, ou mesmo para algumas outras questões específicas, muitas vezes o óleo carreador, ele até... Ele ajuda a penetrar melhor na pele, e ele ajuda a potencializar o efeito do óleo. Tem outros tipos de óleos carreadores, sempre eles têm que ser óleos vegetais. Então, por exemplo, óleo de semente de uva, jojoba, linhaça, o próprio azeite de oliva, certo? Uma forma segura de diluição dos óleos essenciais, que a gente costuma dizer, é a proporção de um para três. Geralmente, essa proporção a gente usa para pessoas acima de seis anos, crianças abaixo de seis anos, e bebês um pouco mais detalhado, e pessoas com mais idade também. Para isso existe uma tabelinha, para isso os profissionais estão aqui, para explicar e contar para vocês, tudo no tempo certo. Então, por exemplo, essa diluição, proporção de um para três, é onde você coloca uma gota do óleo essencial, com mais três gotas do óleo carreador. Uma outra forma de se usar os óleos essenciais, por exemplo, é na culinária. É fenomenal, você pode fazer molhos para salada, usar nos azeites aromáticos, no próximo slide eu vou dar uma dica para vocês, em chás, em sopas. E eu queria fazer um adendo aqui, que é incrível, eu já adquiri o meu, a Doterra, junto com uma chefe, chamada Luri Toledo, ela faz dois anos que ela passou a ser embaixadora da Doterra, ela é uma pessoa especialista em gastronomia funcional, estudou na França, participou de um reality show de gastronomia do Brasil, e o que ela fez? Ela escreveu um livro, não sei se vocês conseguem ver, está escrito Doterra, culinária essencial, que tem várias receitas incríveis, desde aperitivos, pratos salgados, como você aromatizar o sal, o azeite, molinhos para salada, sobremesas, e vem esse livro com um kit que a Doterra desenvolveu, que chama Kit Culinária, que vem dez olhinhos, que, obviamente, todos esses óleos do Kit Culinária, eles têm várias funções para nos tratar, tanto física quanto emocionalmente, e eles são os óleos principais de temperos, para comida. Então, a gente tem, por exemplo, o limão siciliano, o basil, que é manjericão, tem orégano, tem alecrim, tem o black pepper, tem canela, são dez olhinhos limão siciliano incríveis para você usar nas suas receitas, certo? Então, eles são bem versáteis, como vocês podem ver. Aqui vai uma receitinha, o próximo, lê, por favor, de sabor e benefícios dos óleos, então, por exemplo, você pode pegar 500 ml, de azeite ou de vinagre, e você aromatiza o seu vinagre, você coloca num vidro, deixa ali na sua cozinha para comer com a sua salada. Então, por exemplo, de oito a dez gotas do óleo essencial que você resolver. Ah, eu gosto do azeite com manjericão. Ok, uso basil. Ah, eu gosto com alecrim. Pode misturar dois óleos também. Aí vai da preferência do freguês, entendeu? Próximo. Bom, adoro, só para falar um pouquinho, adoro com orégano, adoro o azeite, gente, fica fantástico. Fantástico, fantástico. Você pode deixar, você pode deixar, depois você coloca uma mostardinha junto, você dá uma incrementada, fica um molho incrível para a salada. Bom, os óleos essenciais, eles têm algumas especificidades de uso que são simples e tranquilas que nós vamos ensinar para vocês. Então, por exemplo, uma coisa muito importante, a gente não deve colocar os óleos essenciais nos olhos, dentro das narinas e dentro dos ouvidos. Porém, nós podemos, por exemplo, tratar uma dor de ouvido, o melaleuca, é um óleo fenomenal para dor de ouvido, porque ele é antifúngico, antibactericida, você pode usar uma gotinha dele com óleo carreador e passar aqui atrás, na mastóide, mas nunca pingar dentro do ouvido, do nariz ou dos olhos. Crianças menores de seis anos não devem ingerir óleos essenciais, tá? E quando usar topicamente, precisam de diluição. Então, isso é mais uma outra questão que a gente sempre tem que estar atento. Gestantes, lactantes, pessoas com patologias mais graves, precisam de diluição. Gente, eu tô olhando às vezes um pouquinho pro lado, porque o meu laptop tá aberto aqui e eu tô falando pelo celular, que minha internet tava meio oscilando hoje, eu preferia entrar pelo 4G pra não ter perigo de cair. Então, se eu tô aqui virando muito a cabeça é que o slide pra mim não vem claramente aqui na minha tela do... Falta às vezes algum tópico. Bom, eles são concentrados, né? Então, aquilo que eu te falei, em óleos essenciais, menos, como diz o Fernando sempre nas lives dele, menos é mais com óleos essenciais, pra você ver que daí já começa a sua economia com eles, né? Eu disse que são extremamente potentes, então, geralmente, de uma a três gotas de óleo essencial é suficiente pra aquilo que você tá precisando. No difusor, você pode colocar um pouco mais, mas, geralmente, pra ingerir topicamente, é a quantidade que a gente usa. Bom, pode passar, Lê. Eu vou falar um pouquinho sobre esses três óleos e depois eu passo a palavra pra Erika. Pra contar um pouquinho, porque ela vem contar de outros óleos pra gente. A gente vai ser breve, só pincelar, porque, senão, a gente tem horas e horas pra ficar aqui descrevendo apenas uma qualidade e uma questão de um óleo essencial, tá? Bom, o olíbano, o olíbano conhecido na Doterra, o nome dele é frankincense, ele é um óleo fenomenal, ele é um óleo incrível, ele é um óleo onde o método de extração dele é a destilação a vapor, certo? Ele é dificílimo de ser extraído, então, pra vocês terem uma ideia, o olíbano, ele é trazido do deserto da Somália e a planta que exala ele, ela geralmente precisa de bastante calor, então, é do meio-dia às duas da tarde no deserto que eles vão lá e colhem esse óleo essencial, pra vocês verem o quanto ele é importante. Basta dizer que o olíbano é um dos três presentes que os reis magos deram pra Jesus quando ele nasceu. Ele foi dado, o olíbano, que foi em forma de resimna, ele ganhou ouro e mirra, né? Então, pra vocês verem as propriedades terapêuticas do olíbano. Bom, ele trabalha com o nosso sistema emocional, imunológico, parte linfática, nervosa, cabelo, pele, é incrível, porque ele trabalha direto com as questões celulares. Dá suporte pra um sistema nervoso saudável, ajuda numa resposta inflamatória saudável no corpo, melhora o equilíbrio, a memória, ele trabalha muito com as suas células, então, a parte sua de memória, de foco, ele é fenomenal. Quando usado de forma aromática, vale ressaltar aqui uma coisa que eu ainda não disse, o sistema ligado às emoções, ele fica no nosso cérebro, no sistema límbico. Então, quando a gente vai tratar uma parte emocional, a gente geralmente indica um óleo essencial de forma aromática, usada no difusor ou pra você inalar, porque rapidamente, em questão de 20 segundos, ele já está no seu sistema límbico. Os olhos, eles são muito rápidos. Quando você passa topicamente, em dois, eu tenho até a minha colinha aqui, em dois minutos ele já está na corrente sanguínea, e em 22 minutos ele já está em todas as células do seu corpo. Então, pra vocês verem como é rápido o efeito desse óleo. Bom, dicas, né? Colocar no difusor, como eu acabei de falar, você pode aplicar na sola do pé pra melhorar a imunidade, você pode usar o olíbano junto de outros óleos essenciais, ele geralmente, quando você faz um blend de óleos essenciais, o olíbano, ele é muito bom pra potencializar o efeito dos outros óleos. e eu tenho tido relatos de pessoas que têm às vezes crise de pânico, crise de ansiedade, e que quando elas percebem que elas começam a ter um batimento cardíaco mais acelerado, elas começam a perceber que elas podem vir a entrar na crise, uma gotinha sublingual é um efeito rápido pra dar uma acalmada, e daí a gente já orienta que também dê uma inalada, ele centra a pessoa, ele acalma, ele tem tirado de crises emocionais. Copaíba é um outro óleo fenomenal, Copaíba vem da nossa querida Amazônia, é um óleo do Brasil, é extraído de quatro copaíferas diferentes, ele tem um cheiro assim, ele é mais condimentado, um cheiro amadeirado, ele é extraído por destilação a vapor, partes do corpo que ele beneficia, sistema nervoso, sistema cardiovascular, ele é muito bom pra trabalhar a inflamação no corpo e principalmente pra sua parte muscular e articulação. Eu, por exemplo, eu uso uma receitinha do Dr. Hill, que é um dos sócios da Doterra, é um médico pesquisador, ele pede pra você tomar todos os dias duas gotas do frankincense, duas do Copaíba e duas de um outro óleo que eu acho que não tá na nossa aula, mas depois a gente pode contar pra vocês que se chama DDR Prime, certo? Num pouquinho de água você ingerir todos os dias. Com isso você tá trabalhando toda a sua parte celular, a sua parte de memória, pessoas de idade, pessoas que têm Alzheimer, é fenomenal, pra nós mesmo, né? E o Copaíba, ele vem, eu faço muita ginástica, eu faço exercício, eu monto cavalo, eu tô sempre com uma dor no corpo e eu percebi que o Copaíba, ele me dá, assim, um equilíbrio muscular muito, muito bacana. Bom, na parte de influência emocional, o Copaíba, ele é calmante, ele alivia sentimentos de ansiedade, de exaustão nervosa e ele também ajuda a elevar o seu amor. Vamos lá. Zengeste, vamos passar pro Zengeste, porque a gente fica falando muito, dissecando muito sobre os olhos, ainda tem outras coisas pra serem ditas aqui. O Zengeste, ele é incrível, ele é incrível, ele é um blend pra digestão, é um blend que a Doterra preparou pra nós. Na composição dele, nós temos gengibre, erva doce, sementes de coentro, hortelã-pimenta, estragão, anis, um cheirinho de anis incrível e sementes de cominho, tá? Ele, ele é o seguinte, você tá, é lógico que se você vem tendo alguns problemas digestivos, nós vamos orientar pra você fazer um uso por uma semana, por dez dias do Zengeste pra equilibrar essa sua parte no seu corpo, mas, algumas vezes você sai, foi pra um almoço, comeu uma feijoada mais pesada, bebeu uma caipirinha, chega em casa, sabe quando você tá assim, meio enfaixado, meio, uma gotinha de Zengeste num pouquinho de água é fenomenal. Outra coisa, dor de estômago, pinga uma gota na região do estômago e massageia, ele vai agir de forma melhor nessa dor e muitas vezes essa dor vem de algum componente emocional. O que o Zengeste faz? Ele digere emoções que estão reprimidas ali naquela região, ele põe pra fora essas emoções. O que mais que eu posso falar? Ele, na parte emocional que é muito interessante, se você colocar no difusor, fica lá inalando, ele recobre o seu apetite pela vida e aumenta a sua capacidade pra receber novas informações e possibilidades. Então, ele é algo que não pode faltar. Eu tomava muito... Eu tinha... Eu já até esqueci o nome, gente. Faz dois anos que eu não uso mais. É tipo de G+, e tal. Eu não faltava na minha necessária de viagem. Hoje, só o Zengeste. É incrível. Minhas filhas vão viajar, a primeira coisa que elas falam, mãe, cadê o Zengeste? Porque ele dá uma sensação de bem-estar maravilhosa. Então, acho que minha parte estava aí. Vamos seguir para o próximo agora. Que legal! Bom, estou muito feliz de estar aqui falando de algo que eu adoro, né? São os óleos essenciais, produtos naturais que realmente agregam demais ao nosso dia a dia. Pode passar, viu, Aline? Vou dar continuidade então à apresentação das soluções naturais e falar desse óleo incrível que é o lavanda, conhecido no mundo inteiro como o nosso calmante natural. Ele é um óleo relaxante, é um óleo que pode ser ingerível, o da do Terra pode ser ingerido e também pode ser usado no difusor. Eu uso muito ele no difusor junto com o Brief, que eu vou falar daqui a pouquinho e ele tem um paradoxo porque ao mesmo tempo que ele é calmante, ele também é um óleo da comunicação, né? Então, pra algumas pessoas ele não funciona tanto como um óleo calmante, ele funciona mais na parte da comunicação. Mas é um óleo que realmente faz toda a diferença na nossa vida, porque ele ajuda a acalmar as emoções, principalmente eu que sou 220 por hora, então ele me ajuda a realmente a relaxar e colocar, fazer uns calda-pés com lavanda é sensacional. Eu uso muito como tópico também, diluído, e ele realmente faz toda a diferença, né? Eu fazia uso há mais de um ano atrás de medicamentos alopáticos, né? Pra dormir e teja preta mesmo, né? E tomava um outro pra acordar, então assim, tomava dois comprimidos pra dormir e um outro pra acordar. E o lavanda foi um dos óleos que me ajudaram a equilibrar essas emoções, a dormir melhor, faço muito na sala dos pés e realmente eu recomendo, tá? Agora, o balance, que é o óleo do equilíbrio, é um óleo que a gente não pode ingerir, né? Topicamente e no difusor, ele funciona muito bem. Pra quem não tem difusor, olha, eu recomendo uma gota na palma das mãos, assim, inalar com forma de conchinha e ele é um óleo que aterra a gente, né? Principalmente quando a gente tá com a mente muito agitada, no trabalho, não consegue ter um foco, não consegue ter aquele equilíbrio, porque a gente é engolido pela nossa rotina e a gente precisa de ferramentas que nos dê esse suporte no dia a dia. Então, o balance foi um aliado muito importante pra mim, pra eu poder executar as minhas tarefas, me acalmar, me aterrar e ele alivia também tensão muscular, né? Melhora o nosso metabolismo e também na oxigenação celular. E eu uso bastante com meu filho também, viu, o balance? Passo na coluna vertebral, né? Diluído no molho de semifício de uva. É muito, muito legal, muito legal o resultado. Pode passar, Alê? O peppermint, eu sou completamente apaixonada por esse óleo, óleo do coração exultante. Foi o primeiro óleo que eu experimentei na Doterra. Um óleo que eu tomei em uma água aromática, junto com algumas frutas e folhinhas de hortelã. Nossa, fica bárbaro. É um óleo que me anima bastante, além de dar suporte respiratório digestivo. quando alguma comida não cai bem, ele é um primo do Zenjet, né, Carmen? É. É o primo do Zenjet. Verdade. Pra quem não gosta muito de anis, que tem um sabor mais acentuado, vai permitir, realmente, ele revigora e ele dá esse conforto no sistema digestivo, né? Agora, como eu falei, no sistema emocional, ele é revigorante, aliviador emocional. eu uso o peppermint, que é o hortelã pimenta, todos os dias. Pelo menos uma, duas gotas na água e no difusor. Ele é sensacional. O Brave é um óleo da respiração, ele não pode ser ingerido, é um dos meus preferidos também, é o óleo do coração partido, né? Ajuda a aliviar o medo, a tristeza, eu uso muito ele junto com lavanda, topicamente. Ele dá suporte pra todo o sistema respiratório, o mais legal desse óleo que eu gosto demais, é pra quem tem alergias, né? Então, eu tenho depoimentos incríveis, assim, de pessoas que tinham rinite, bronquite, toda parte de alergias mesmo do sistema respiratório, e o Brave foi um aliado incrível nessa recuperação e nesse bem-estar respiratório, gente, porque ninguém merece ficar com dificuldade respiratória, né? Ainda mais agora na pandemia, a gente fez muitos blends pra quem ou estava com covid ou em recuperação, enfim, muito legal mesmo, pode passar. Melaleu, a Carmen falou um pouquinho dele, eu uso bastante pro cabelo, né? Pras unhas, ele é antifúngico, eu trato algumas pessoas com, que tem fungo nas unhas, sabe? Tem depoimentos também maravilhosos, que nada resolvia, aquelas unhas encravadas, unhas com fungo, meu Deus do céu, e o Melaleuca trouxe uma saída, né? E pra questão emocional, limpeza física, mental e energética. Eu uso bastante o Melaleuca também no difusor, mas pra pele ele é maravilhoso, né? Fazer uma massagem, colocar no shampoo, pro cabelo ficar mais brilhante, então assim, ele também ajuda bastante na beleza. O Longuard, eu coloquei hoje, nossa gente, eu sou apaixonada, que é um óleo de especiarias, também ingerível, é um óleo que ajuda, que dá suporte no sistema imunológico. Hoje eu coloquei ele junto com o Frankincense no difusor, ficou sensacional. Eu uso bastante o Longuard no mel, faço o mel com ele, coloco o limão e ele é bastante, ele dá bastante suporte no sistema imunológico, ele ajuda a reduzir a vulnerabilidade de bloqueio e as ativas ao redor. Ele é um óleo que realmente, se você quer ficar com uma imunidade ok, ele é um grande aliado, eu sempre uso de todas as formas do Longuard, ele é meu amigo também, separado, pode passar. Deep Blue, olha, esse Deep Blue, gente, ele é fantástico, a do Terra também tem uma pomada pronta, que é o Deep Blue Rub, que nos ajuda, esse não é ingerível, mas ele nos ajuda no conforto, das tensões, nas dores. Eu não sou atleta igual a Carmen, a Carmen é toda atleta, ela é esportista, eu não, eu sou sedentária, mas assim, não com orgulho, eu preciso me inspirar na Carmen, mas assim, eu uso muito Rub, o Deep Blue, o óleo dilui, passo nas pernas, na batata da perna, que dói, na lombar, e assim, ele é fenomenal pra suporte de dor muscular. Sabe quando a gente dorme e com, às vezes, o pescoço de mau jeito, enfim, eu sempre passo ele no pescoço, nas pernas, nos pés, na batata da perna, na lombar, ou seja, problema de RG, né, Alessandra? Então, a gente tem o Deep Blue pra aliviar as tensões, os atletas usam muito e também nos ajuda com as dores emocionais, tá? O limão siciliano, fantástico, é um dos óleos mais vendidos na Dotea, eu amo também, é o Lemon, é o óleo do foco, né, ele dá desintoxicação, ele faz um detox mesmo no organismo, uma gota do limão siciliano que equivalem a 35 limões espremidos. Gente, é fantástico, é maravilhoso, como que a gente vai ter no nosso dia a dia condição de tomar 35 limões, não tem condição? Então, a Doterra, ela traz essa solução que purifica o ar, energiza também, melhora o humor, eu uso o Lemon aqui em casa até pra limpar o balcão, eu diminui as toxinas dos produtos aqui de limpeza, então, eu uso pra limpar, eu uso pra tomar, eu uso no difusor, pra deixar aqui, porque o óleo cítrico, ele melhora, ele ajuda na alegria, né, ele melhora o humor quando a gente acorda irritada, ou quando tá com TPM, enfim, o cítrico, ele nos dá esse suporte muito legal no humor, na irritabilidade, e ele é fantástico, ele vem da Itália, se não me engano, alguém me ajuda aí, mas se não me engano ele é da Itália, né, Lê? Ou me corrija aí se eu estiver errada. Mas ele vem... Desculpa. Pode falar, é da Itália? Cada óleo essencial da Doterra, a gente vai falar daqui a pouco, é extraído da planta, do seu habitat natural, em terrenos orgânicos, de onde ela é originária, limão siciliano, é extraído da casca do limão siciliano, na Sicília, na Itália. Nossa, é fantástico, a gente viaja para o mundo inteiro com esses óleos, né? Pode passar, Lê. E o tangerina, também um óleo cítrico, maravilhoso, eu coloco na água com gás, ele traz muita alegria, ele é antioxidante, o tangerina, eu uso muito na água com gás, eu não tinha esse hábito, mas eu gosto de fazer um refrigerante natural, porque eu sempre gostei de refrigerante, não conta para ninguém, mas assim, e aí eu não tomo mais, e quando dá aquela vontade de tomar refrigerante, eu coloco água com gás, uma fatia de laranja, e coloco uma ou duas gotinhas de tangerina, fica um refrigerante natural, ele também estimula a criatividade, e eleva o humor. Sou apaixonada pelo tangerina, que vem no nosso kit Brasil. E ele é brasileiro. E ele é brasileiro. Maravilhoso. Ele é o primo da Laranja Lima. E o Aroma Touch, nossa, sensacional, é um óleo para massagem, tá? Eleve a tensão, relaxa músculos, acalma e tranquiliza, ele vem no nosso kit, o Aroma Touch, e nos ajuda no suporte físico. O que eu mais amo dos óleos é que eles nos dão suporte físico e emocional. É um conjunto da obra, né? Então, a Carmen muito bem lembrou na apresentação dela, que quando a gente vai fazer o uso de alopatia, normalmente a gente vai camuflar os sintomas. Nós não vamos tratar a causa. O óleo essencial, eles não dão suporte para realmente curar a causa daquilo. E assim, todos os óleos têm mais de 40 benefícios, a gente está fazendo um resumo aqui para vocês, tá? Mas eu tenho certeza que cada um deles vai fazer uma... vai trazer algo interessante e eficaz para vocês. Bom, a minha apresentação é essa, né? E, Alê, pode seguir aí. Obrigado. Obrigado, Carmen. Eu converso mais com a Carmen do que com as pessoas que estão ao meu lado aqui e a gente nunca se encontrou, né? A da Terra é isso. Ela aproxima as pessoas. Moro no mundo, moro no mato e a Carmen, altamente civilizada, mora em Bauru, é uma paulista. Eu sou apaixonado nisso. Vai, Carmen. Olha, só uma coisa. O bom é o seguinte, ele está no mato e eu estou aqui na civilização, no urbano. Aí eu dou os surtos ao longo do dia. E para quem que eu grito? Alessandro! Aí ele, muito evoluído, fala, calma. Ele é meu psicólogo. Não, eu não sou evoluído, não. Eu uso o balance. Ah, bom. Eu falo o mato, deixa ele bem zen, porque eu fico a milhão aqui. Carmen, por que você escolheu a Doterra? Rapidinho, por favor. Por que eu escolhi a Doterra? Porque a Doterra me encantou a zero minuto. Eu estava muito mal emocionalmente numa fase aí da minha vida e eu experimentei um óleo que chamou minha atenção, assim, dois, três dias eu era outra pessoa. E aí me chamou a atenção, eu falei, bom, agora eu quero pesquisar, entender. e foi isso. E comecei a ver resultados incríveis. E aí eu falei, eu tenho que compartilhar isso com as outras pessoas. Por essa razão. Eu não aguento. Não, eu vou bagunçar o canal do Fernando um pouquinho. Então, você estava só a titela da galinha, né? Eu estava o pó, o pó. E quem me salvou foi o ser, meu salvador. Fernando, depois você edita isso, mas vamos lá. Érica, conta pra gente, aqui pra todo mundo. Por que você escolheu a Doterra? Mas antes, o seguinte, quem estiver no chat, escreve pra gente por que você escolheu a Doterra? O que te encanta na Doterra? Ajuda a gente a mostrar pras pessoas o benefício que essa maravilha da Doterra traz pra gente. Mas é, o que te encantou e por que você veio pra Doterra? Por que você escolheu a Doterra pra ser um dos suportes pra você ter mais qualidade de vida? Assim, o meu testemunho da Doterra é muito forte, né, Ale e Carmen? Porque eu tenho um filhinho, eu tenho um filhinho de hoje, tem quatro anos, mas na época tinha dois aninhos, e aí eu tive o diagnóstico dele, né, de autista, e eu muito comunicador, eu sou jornalista de formação, e aquilo me impactou profundamente, porque ele ainda não fala, né? Então, assim, imagina, você ter uma pessoa que você mais ama na vida e que ainda não fala e que você recebeu um diagnóstico. Então, aquilo foi muito forte pra mim. Quando eu recebi essa notícia, eu comecei assim, eu fiquei muito triste, eu não tinha mais brilho no olhar, eu não tinha mais alegria de viver, não tinha mais vontade de nada. E eu comecei a tomar muito remédio, pra dormir, eu sempre fui muito agitada, mas eu piorei, né? Piorei e muita tristeza, eu acho que esse é o sentimento mesmo, de tristeza, e não tem coisa pior que você ficar, é ser uma pessoa triste. E aí, eu conheci os olhos num curso que eu fiz numa clínica, fiz um curso de barra de áxis aqui em Mouru, em 2018, a Doutéa tinha acabado de chegar e eu tava muito triste. E eu tava com, naquele dia, eu tava com muita dor de garganta. E eu quase não fui fazer o curso. Eu tava somatizando tudo, né? E aí, eu tomei a água com o pé pernil sem saber que era óleo essencial que tava ali junto. e isso de manhã. Aí, eu fui tomando a água durante o dia e tal. À tarde, eram umas quatro horas, eu já tava ótima. Eu já tava com outro astral, a minha garganta já tinha sarado e eu fui perguntar pra responsável do curso. Eu falei assim, o que você colocou nessa água? Porque eu cheguei ruim e tô boa? Aí, ela pegou, aí ela pegou e falou, olha, depois do curso eu te conto. E aí, ela apresentou, falou, olha, é uma empresa americana, apresente muito, esse país, acabou de chegar no Brasil e você tomou o óleo de hortelã-pimenta. Gente, aquilo, eu falei, nossa, eu nunca tinha ouvido falar nisso, não sei o que. Ele falou, não, eu preciso. E eu comecei a aplicar também em mim, mas assim, que eu realmente ingressei oficialmente na Doterra foi um ano e meio depois. Então, eu fiquei um ano e pouquinho usando os óleos, tal, sendo só consumidora, não era membro oficial. Aí, eu comecei a usar no meu filho quando eu vi que ele não teve mais crise e ele melhorou muito e eu também saí dos remédios em 60 dias, só esqueci de falar isso, que em 60 dias, eu já tava assim, totalmente viciada nas tardes a preta. Tipo, eu tô risada hoje, viu? Eu tô rindo de nervoso porque na época, eu falo, gente, eu tô muito nova pra ficar desse jeito, já pensa, quando eu for 10 anos mais velha, meu Deus, eu vou estar muito acabada com os remédios porque não cura, né? E aí, eu comecei a ficar mais feliz, voltou meu brilho no olhar, eu comecei a ter mais esperança na vida, comecei a ajudar meu filho, não teve mais crise, ele não dormia, eu tô aqui sozinha com ele, hoje ele dorme 12 horas por noite, hoje não, já faz mais de um ano. Então, assim, não tem preço, né? o sono, você ter ferramentas ali que você, pra você não ficar louco, né? Mais ou menos isso, porque com a pandemia, eu já tinha toda a estrutura de ferramentas pra eu não ficar atordoada, né? E ajudar muita gente. E isso, hoje, nossa equipe aí tem quase 200 membros já, a minha equipe. Então, de um ano, 200 membros. Então, Lê, eu posso falar uma coisinha agora? Érica, eu te abraço com todo o meu coração, com a minha alma, porque a pergunta do Alessandro foi, por que que você escolheu o Doterra? E eu vou te falar uma coisa agora, por que que eu permaneço na Doterra? Porque a Doterra é mágica. A Doterra, ela é um ensinamento de vida, ela é uma coisa do universo. Érica, eu não conhecia a Érica pessoalmente, tá? Sei que ela é da nossa equipe, a gente já se trombou em algumas lives, assim, não sabia a sua história. Érica, eu sou fonodióloga, formada, dei aula, anos na Fono, amo, e assim, trabalhei com autistas, tal, e hoje eu tô dividindo uma live com você. então você não sabe o que que isso, o que que isso mexeu comigo agora, o que que isso me arrepiou, porque a gente tá aqui contando pras pessoas e tentando compartilhar algo que faz muito bem pra nós, pra nossa saúde, pra saúde da nossa família, do seu filho, inclusive, e, sem querer, a gente tá juntas aqui. Então é assim, é incrível, é incrível, eu permaneço na Doterra por isso, porque a Doterra, a cada minuto, ela me traz uma lição de vida, de ser humano, ela me acorda pro mundo, e ela me faz perceber, nossa, o quão útil eu já fui, eu posso vir a ser, e com pessoas incríveis como vocês. Era isso que eu tinha pra falar. Pode seguir, Lê. Legal, né, Lê? Eu fiquei realmente emocionada na hora que você falou. é forte, meu filho é autista. Eu falei, meu Deus, olha como que, isso me chama, né? Eu tô sempre perto dessas questões. É, é mágico. E, assim, eu usei a minha dor, né, porque é uma dor muito grande, eu acho que só quem passa mesmo, inclusive nós vamos fazer uma live na quinta-feira sobre olhos essenciais para crianças especiais, né? Então, assim, é uma dor muito grande, só que eu consegui ressignificar essa dor. Sim. Para, em prol dele, com a do Terra, com a do Terra, e multiplicar isso. Porque, hoje, eu posso ser útil com as ferramentas da do Terra para outras mães que quase enlouqueceram, que estão loucocendo, que estão passando períodos muito difíceis com os filhos, e que eles têm dificuldade de comunicação, né, você sabe. Então, assim, os olhos, eu comecei a me comunicar, olha, é muito forte, tá? A maioria das lives eu choro, porque, assim, a comunicação verbal, ela não existe com ele e comigo. Mas, por exemplo, o toque que eu não tinha, eu não tinha esse toque, essa massagem, né? Então, assim, hoje eu faço massagem, hoje não, faz mais de um ano que eu faço massagem no Henrico todos os dias. Então, essa comunicação de toque, né, de outras formas, eu consegui atingir a alma dele. Fenomenal, fenomenal. E eu não conseguia, eu não conseguia. Então, quando ele tá assim, agitado, eu só passo um mix de equilíbrio, eu falei isso pro Fernando, eu só não filmei, eu só não filmei, porque ele não, ele tava irritado com o celular, eu não queria expor o celular de novo pra ele, então não deu pra filmar. Em poucos segundos, passando o mix do equilíbrio na coluna vertebral dele, na cabeça, ele simplesmente, é como se eu tivesse dado sedativo pra ele, uma coisa assim. Conectou. Conectei com ele, olhei nos olhos dele, fiz essa massagem, ó, filha, você é calminha, olha como você é calma. Eu fui conversando, passando a coluna, fazendo a massagem nele, simplesmente em poucos minutos ele já era atropelhado. No passado, o que que eu faria? Uma dose de respiridona pra epilepsia. Ou eu ia ficar mais louca, gritando, né, aí piorou tudo, gritando, então assim, eu falei, gente, a sanidade mental da criança, da mãe e tudo mais, e você conseguindo construir aquilo de uma forma diferente. diferente. Então, assim, como não amar a do Terra, né? É o que eu já falei bastante, né, Alê? Eu falei que não ia falar muito. Eu tinha, eu tinha uma aula que eu dava e que eram os anjos passando e uma criança perguntava pra um dos anjos, como Deus escolhe uma mãe especial? No caso, você é uma mãe especial, né? Que você tem um filho especial. Deus só escolhe aquelas que têm condições. então não são qualquer, não é qualquer pessoa, entendeu? Tenha isso como algo muito forte pra tua vida. Vamos lá, Alê, senão a gente vai devagar muito por aqui. Fenômeno. Tendo esse sorriso da Érica, e a gente conversa, não é tão frequente quanto eu converso com a Carmen, mas a Érica tem sempre uma palavra bacana pra dizer, né? Agora mesmo a gente conversou muito antes da live por WhatsApp e a voz dela sempre acalma, traz uma serenidade pra mim, isso é muito bacana. Mas tem duas coisas, primeiro é o seguinte, a dor é compulsória, o sofrimento é opcional, eu tenho certeza que você descobriu isso, né? Então você tem que passar, vamos passar, mas não vamos sofrer, vamos fazer disso um aprendizado. E eu sempre gosto de copiar uma fala que eu vi em algum dos treinamentos que esses são os milagres visíveis que as moléculas invisíveis dos olhos essenciais do Terra causam na gente. Essa união, essa melhoria de qualidade de vida, essa melhoria de ambiente, se eu tô aqui sentado hoje conseguindo conversar assim com vocês, também devo isso aos olhos essenciais. Algumas informações, eu tô aqui mais pra ser técnico hoje, não técnico... Mediador. Eu preciso dar informações mais objetivas porque eu já imaginei que o ambiente ficaria assim porque realmente é assim, ouvir a Erika falar, ouvir a Carmen falar dos olhos essenciais me traz assim mais motivos pra continuar fazendo o que eu faço, que é compartilhar isso com as pessoas com o maior número de pessoas. mas a segurança de estudo vem no seguinte, a Doterra ela foi fundada em 2008 nos Estados Unidos em Lutarra, ela já tá em mais de 60 países, ela é uma empresa focada no segmento de produtos naturais de primeira necessidade e, eu preciso fazer um parêntese, nós falamos de produtos naturais, mas nós não podemos deixar de frisar a grande importância de produtos naturais auditados, ou seja, cada frasquinho desse que chega na casa de qualquer ser humano no planeta Terra, ele é perfeitamente auditado, cada produto desse tem um número e você pode rastrear a produção desse lote, desse produto, porque não basta ser natural, ele tem que ter CPTG, a Doterra é a única empresa do mundo que tem produtos patenteados e de qualidade, é a única empresa, é a única, a única, a única, a única empresa do mundo com CPTG, que é o Certificado de Pureza Testada e Garantida, ou em tradução livre para o português, Certificado de Pureza com Grau Terapêutico, que gera pureza e potência, ela tem uma responsabilidade social e ecológica maravilhosa, nós vamos falar rapidinho daqui a pouco, mas tem aula sobre a responsabilidade social e ecológica da Doterra, estou passando um pouquinho de balance aqui, para nós que resolvemos fazer Doterra como um empreendimento, nós temos um plano de marketing, um plano de negócio, ou um plano de recompensa maravilhoso, e nesse momento nós sabemos que é o maior e melhor mercado para se atuar, sem contar que nós não precisamos fazer mais nada, nós só precisamos usar, compartilhar, ensinar e acompanhar as pessoas a fazerem o mesmo que nós, isso é a maravilha, outra maravilha, única da Doterra, os projetos sociais, se vocês quiserem me interromper, fique à vontade, nós vamos falar dos dois projetos sociais da empresa, que é o projeto de produção por Coimpact e a fundação Healing Hands, o projeto de produção por Coimpact, ou Coimpact Sourcing, ele atua no mundo inteiro, em mais de 45 países, onde a Doterra faz parceria de modo responsável com artesãos, com agricultores, com famílias e gera nessas famílias um ambiente favorável para defender as melhores sementes, o melhor solo e os melhores ambientes de cultivo. A razão de fazer isso é garantir para nós que nós tenhamos aqui na ponta, na utilização dos nossos produtos, um produto que tem inclusive a marca de uma empresa socioambiental altamente responsável, ela melhora a qualidade de vida das pessoas nesses ambientes de produção, tirando inclusive as pessoas de pobreza extrema e por outras partes. Ela também leva tecnologia e conhecimento para que essas pessoas vivam nos seus ambientes nativos e desses ambientes elas consigam prosperar na vida, sempre respeitando o meio ambiente, a comunidade, a legislação daquele país, em mais de 60 países onde nós estamos e respeitando sem deixar por último como menos importante a cultura local dessas pessoas. Isso é espetacular. Por meio da Fundação Hilling Hands, a Doterra fornece recursos e financiamento para criar projetos comunitários de impacto social e melhorar a vida dessas comunidades, onde os olhos essenciais são obtidos e também não. A Doterra extrai alguns olhos essenciais no Brasil, no Rio Grande do Sul e aqui na Amazônia o óleo essencial de Copaíba é um óleo essencial da Amazônia, os cítricos vêm do Rio Grande do Sul, mas ela leva apoio para que essas famílias tenham melhores qualidades de vida. Aqui é uma foto ilustrativa de um evento onde um paciente, vários pacientes receberam tratamento dentário aqui na Amazônia. A Doterra faz expedições pelo mundo inteiro ajudando essas famílias. Ela leva água potável onde não tem, ela leva escola, creche, ela constrói hospitais, ela faz uma verdadeira ação humanitária no mundo inteiro. A propósito, vale a pena lembrar o seguinte, no próximo dia, 21 de agosto, vai ter o Healing Hands Day, então a parceria da Fundação Healing Hands da Doterra com a APAS de São Paulo e com o GRAAC, que são duas entidades que tratam crianças com câncer e são entidades sem fins lucrativos, portanto, a doação de roupas e de brinquedos em perfeito estado para esse dia, para o Healing Hands Day, vai ajudar essas duas entidades a captarem recursos, porque elas não têm recurso público, o recurso vem das doações para eles venderem esses produtos nos bazares e das empresas que se mobilizam para poder ajudar doando recursos. Então, 21 de agosto é o nosso dia de fazer mais um ponto na qualidade de vida das pessoas que precisam, que é o Healing Hands Day e você pode, inclusive, entregar as suas doações em uma agência da Azul que em parceria com a Doterra, com a Doterra, Fundação Doterra, vai transportar todos esses produtos, todas essas doações para a capital de São Paulo para serem entregues no GRAAC e na APAS. Tá bom? Vocês sabiam disso, meninas? Sim. Sim, nós sim. Para garantir essa pureza e essa potência, a Doterra criou um protocolo de produção que se mantém por meio do CPTG, que é esse certificado e que, para ele ser mantido, existe uma rigorosidade muito grande que vai desde o processo de destilação até a entrega desses frascos. Esse certificado, para você ter uma ideia, cada lote de produção é feito 54 testes, aqui estão alguns nomes desses testes, mas o mais importante de ser dito é que, desses 54 testes, 11 deles são feitos por empresas independentes para garantir a autonomia na manutenção desse certificado. isso garante que você vai receber o óleo essencial puro. E aí, eu estou começando a corrigir o que eu falava 100% puro. Eu comecei a mudar. Não é 100% puro, porque se ele for 99% puro, ele não é puro, ele é impuro, né, meninas? É puro. Puro, pureza, é um valor absoluto, ele não pode ser valor relativo. Não tem algo que é puro ou 99%, 99% para mim, ele é impuro. A do Terra garante pureza absoluta por meio do CPTG, que é o certificado de pureza testado e garantida. Agora, se você resolver vir para a do Terra, se você achar que isso faz parte, pode fazer parte da sua vida, você pode se tornar um cliente preferencial ou um consultor de bem-estar. Dos duas maneiras, você vai ter enormes benefícios, você vai comprar os óleos essenciais da do Terra por meio da indicação de um consultor de bem-estar que te convidou para essa live aqui agora ou que te mandou esse vídeo no futuro e você, a partir desse momento, vai poder fazer as suas compras futuras e sim, você vai fazer compras futuras, primeiro, que você vai ter benefícios muito rápidos e segundo, porque você fazendo as suas compras programadas, a do Terra entende que você é um cliente fiel como se você fosse um cliente fiel de um cartão de crédito e tal e ela vai te bonificar para você comprar esses produtos no programa de fidelidade que se chama LRP. Vocês querem fazer alguma observação ou eu posso ir? Pode ir. Quando você terminar de fazer a sua inscrição, fizer lá o seu pedido, o primeiro pedido com o auxílio de um consultor ou consultora de bem-estar da do Terra, você já pergunta para ele, como é que eu programo os meus próximos pedidos? Então, você vai, com a ajuda dessa pessoa, fazer a programação dos seus próximos pedidos, mas não tem problema, você fala assim, Alessandra, eu não sei o que eu vou precisar. você vai entrar com o kit, não é necessário, mas é o melhor, e você vai programar para o mês seguinte alguns produtos que você acha que você vai usar nos próximos 30 dias. Você não vai comprar todos os olhos do kit se você não quiser ou não precisar, você só vai comprar aquilo que você acha que você vai usar no mês. Fazendo essa programação, a do Terra entende que você, então, se torna um cliente fiel e você vai receber pontos de volta para você trocar para um produto grátis. Isso é maravilhoso. O valor do frete também se reverte em pontos para você trocar para um produto grátis. Aqui, na minha região, onde eu peço normalmente, o meu pedido no LRP, só pelo frete eu ganho 7 pontos, que é um óleo essencial de alecrim de 5 ml, para você ter uma ideia. Então, todo mês eu ganho um alecrim grátis, fora que eu ganho, a partir do meu segundo mês, do primeiro ao terceiro mês, eu ganho 10% sobre o volume de compra que eu fizer naquele mês de volta para eu trocar para o produto e esse percentual aumenta 5% a cada três meses que você continuar fazendo os seus pedidos para você trocar para o produto. Então, é 10% que você recebe do primeiro ao terceiro mês, 15% do quarto ao sexto, 20% do sétimo ao nono, 25% do décimo ao décimo segundo mês e, a partir do décimo terceiro mês, você recebe 30% de volta sobre o volume de compra que você fizer mês a mês. Significa o seguinte, se você fizer um LRP de 100 pontos, você ganha 30 pontos de volta mais os pontos do frete. É uma loucura. E tem mais, se você fizer o seu pedido de 125 pontos e não se preocupe com isso, a gente vai te explicar o que é isso. Se você fizer o seu pedido com 125 pontos ou mais e processar o seu pedido antes do dia 15, você tem todos esses benefícios e ainda ganha o óleo grátis do mês que esse mês é o óleo de... Mas que eu já fiz três pedidos esse mês. Bom... É o cipreste. É o cipreste. Mas até o dia 15, né, Lili? Sim, você tem que processar até o dia 15. E você fala assim, bom, eu não quero todos esses produtos, não tem problema. Antes, um dia antes do seu pedido ser processado, você entra no seu escritório virtual, no seu site e você muda os produtos que você vai pedir. Se ele somar mais de 125 PV, você processa antes do dia 15 para você ganhar o óleo grátis e mais outros benefícios. Então, aqui você já começa ganhando 25% de desconto, o seu desconto pode aumentar progressivamente se você permanecer comprando fielmente da Doterra os produtos que você precisar, se você quiser e quando você quiser e você pode chegar então a um desconto de aproximadamente 55%. Pode ser cliente preferencial ou consultor de bem-estar, basicamente os dois têm os mesmos benefícios, a diferença é que o consultor de bem-estar pode recomendar a Doterra para outras pessoas e ser remunerado em dinheiro por isso, tá bom? Você pode adquirir os óleos avulsos, você não precisa comprar um kit, mas de verdade eu não recomendo que você faça isso porque o kit ele foi pensado pela Doterra para oferecer a melhor e maior experiência com esses produtos, com essas dádivas da terra e ele se torna, os óleos que estão nesse kit se tornam ainda mais baratos do que se você for comprá-los individualmente. Agora você faz essa escolha, qual é a melhor opção para você e para as pessoas que você ama, para a sua família e para os seus amigos. Existem quatro kits de cadastramento. nós vamos começar aqui pelo kit Brasil, ele vem com 12 óleos de 5 ml e 5 ml representa mais ou menos 100 gotas, se você for usar 3 gotas por dia você vai fazer a conta, você vai consumir um óleo desse em 30 dias. Se você mora sozinho, tudo bem, agora se você mora com alguém ou se você vai empreender e compartilhar isso com alguém, eu não recomendo porque vai acabar muito rápido. São inúmeros os depoimentos de pessoas que eu tenho que entram com o kit Brasil e depois falam nossa, me arrependi porque acaba muito rápido. Não é que acaba muito rápido, 30 dias passa muito rápido. Agora você vai usar todos esses óleos em 30 dias? Não, você vai usar aqueles que você precisa para aquele momento. Então, aqui vem o lavanda, o lavanda que é extraído da lavanda, da bulgária, o limão siciliano que é extraído do limão siciliano na Sicília, o hortelã pimenta que é extraído da hortelã pimenta dos Estados Unidos, o melaleuca que é extraído da tea tree árvore do chá melaleuca lá da Austrália, o frankincense que é extraído de quatro tipos de bozelha lá do deserto da Somália, o copaíba que é extraído da copaíba aqui do Brasil, o tangerina que é extraído da casca da tangerina aqui no Brasil, todos esses são tópicos aromáticos ingeríveis, aromáticos é topicamente você tem que tomar cuidado com o cítrico, você não pode passar na sua pele e expor ao sol, mas isso aí fica para depois e depois vem os nossos blends Deep Blue, On Guard, Brief, Zengest, Balance, nem todos esses são ingeríveis mas você vai aprender isso inclusive nós temos um curso online gratuito para você também aprender, vamos lá que você vai entender o que eu estou falando. Depois tem o kit Aromatouch, eu pouco recomendo esse kit porque eu acho que ele oferece uma experiência mais restrita com os óleos essenciais mas ele está aqui ele vem com oito óleos essenciais de 5 ml ele vem com um frasco de 110 ml de óleo carregador carregador ou carregador e vem com o nosso difusor ultrassônico ele também é maravilhoso mas eu realmente quando a pessoa quer se cadastrar ou é o kit Brasil ou é esse kit aqui inicialmente que é o kit essencial para o lar ele vem com 11 óleos de 15 ml 15 ml que vale mais ou menos 300 gotas o Deep Blue que no no Brasil Living Kit ele vem de 5 ml aqui ele vem com o Hub e ele vem com o difusor ultrassônico ou seja é o triplo de óleo essencial você ganha o difusor grátis e você vai ter uma experiência mais completa portanto com isso a gota por óleo essencial fica mais barata do que se você comprar com frasco de 5 ml mas a decisão é sua esse é o kit que eu recomendo fortemente agora quando a pessoa fala para mim meninas olha eu quero empreender com a doterra então você tem que entrar com o kit soluções naturais que hoje em junho de 2021 ainda é o nosso kit mais completo a partir de julho há a previsão de que nós tenhamos outros três kits que serão ainda mais completos que esse mas por enquanto soluções naturais é o kit que vai te oferecer uma experiência 100% full circle que é no sentido de você substituir não só alguns os óleos essenciais por alguns outros hábitos que você tem mas você substituir outros produtos por exemplo ele vem com óleo carreador ele vem com shampoo eu gosto de falar creme riz eu tenho mais de 50 anos ou condicionador para os mais novos ele vem com o nosso kit de nutrientes que é esses dois potinhos aqui que é o nosso composto de ômegas e o nosso composto de vitaminas e minerais o nosso composto de ômegas que são extraídos de ômegas de primeiríssima qualidade ainda vem com oito óleos essenciais o que aumenta a biodisponibilidade desses produtos nada no planeta terra se iguala a isso o kit de vitaminas e minerais vem com vitamina D vem com zinco vem com tudo que você precisa ele é para utilização só de adultos acima de 19 anos ele vem com Deep Blue Hub que é a pomada que eu tenho aqui também é maravilhosa ele vem com creme dental On Guard que é um creme dental a base de óleos essenciais da linha On Guard branqueador e sem flúor ele vem com o creme para as mãos ele aqui chuleia caseia e prega botão vou bagunçar o cara mas gente isso aqui é demais e ainda vem com essa caixa de madeira para você botar os seus olhos bom nós temos aulas online toda terça e quinta-feira aqui no canal Você Essencial que é o canal do Fernando do meu Lorde Bauruense a quem eu devo toda honra e toda glória por ter me trazido por essa maravilha que também é o nome da Larissa Gales por quem eu também agradeço de joelho todos os dias por ser tão colaborativa tão prestativa conosco compartilha isso com quem te mandou esse vídeo conversa com quem te convidou porque tenho certeza que essa pessoa te ama acho que tem alguém querendo falar alguma coisa eu estava rindo porque você falou tudo do Fer e da Lari foi engraçado eu já falei vou deixar gravado aqui depois eu tiro Fernando na próxima encadernação eu vou casar com ele bom vem com a gente gente eu brinco porque realmente Doterra me trouxe muito daquilo que eu nem sonhava que existia aqui na nossa família que tem nome e sobrenome chama você é essencial você pode vir pra cá você vai cuidar de você e das pessoas que você ama aqui nós te proporcionamos grupos lá no Telegram pra tirar dúvida pra você conviver com essa egrégora de sentimentos e de boas ações no sentido de ter mais saúde física, emocional e financeira se você quiser nós temos treinamentos nós temos curso um curso online gratuito que o Fernando e a Larissa prepararam que dá assim tudo de mão beijada pra gente material pra você estudar ebook vídeo muito mais acompanhamento personalizado quando você entra lá no grupo do Telegram e começa a conversar tá todo mundo sempre querendo ajudar isso é maravilhoso então entra em contato com a pessoa que te convidou pra essa reunião ou que te mandou esse vídeo fala com ela especialmente no mês de junho e de julho nós temos aí algo muito especial em função do Silver Club então não deixe falar com essa pessoa porque você vai ter mais motivos ainda pra vir pra do Terra e pra vir pra nossa família você é essencial aqui está o contato da tia Carmen Vono lá em Bauru mas ela atende o mundo inteiro nosso negócio é mundial então printa essa telinha fala com a tia Carmen ela vai te ajudar aqui está o contato eu não vou falar tia Érica porque eu não tenho tanta liberdade com ela assim mas da Érica minha querida amiga a quem eu tenho assim um carinho porque eu tenho um carinho maravilhoso fala com a Érica que sabe todo eu sei que vocês vão amar se conectar com essas duas agora se vocês resolverem vir pro meio de uma bagunça assim organizada pode falar comigo eu vou amar falar com vocês mas essa aula é da Érica participante do Silver Club que já bateu as metas do mês e da tia Carmen que também já foi lá e botou pra quebrar posso parar de compartilhar e a gente se despedir da galera porque eu tenho impressão que a gente já estourou o ponto aqui do Fernando bom gente obrigado se vocês gostaram disso daqui bate palma grita se você não gostou fala mal do Fernando que o canal é dele cadê o Fernando? tá aí quem esperou que eu ficasse aqui sem falar besteira dançou cadê o Fernando? é mais doido ainda é mais doido ainda é mais doido ainda é mais doido ainda